Eu vou me tratar, mas peço o meu Encontro sempre os meus planos E a minha vida é o que eu faço Para mim, com o meu plano Pareci, e eu vou me tratar Eu sou o que é o sol Eu sou o que é o sol Mas eu sou o que é o sol Eu sou o que é o sol Eu sou o que é o sol